Geraldo do Norte, poeta maturro. Qual a importância da poesia no rádio? Se alguém me perguntar onde fica o sertão, tenho o prazer de falar dentro do meu coração, diminuindo a distância da história da minha infância, coisa que eu nunca esqueci, por isso que a moldura da minha literatura é o chão onde eu nasci. Poesia é o que Severino Pinto falou ontem, é tirado onde não tem, botar onde não cabe. O cara simples, nasce na favela, não teria oportunidade nenhuma no mundo, aí faz a poesia. E se alegra e consegue passar aquilo que ele sente bonito. Se ele fosse gritar numa praça, talvez ninguém prestasse tanta atenção ou desse valor como ele faz na poesia. Então, acredito que o espaço de divulgar a poesia matuta, que a poesia matuta é a mesma, a poesia matuta, a caipira, a paiada do sul, né? Então, acho o espaço de divulgar essa poesia muito importante. E aí E aí E aí Abertura